O C6 Bank sabe que você coloca o coração no seu negócio, por isso criou uma conta que bate no seu ritmo. Abra já sua conta PJ grátis. C6 Empresas é da vida do seu negócio. CBN Estilo de Vida, com Daniela Toffoli. CBN Estilo de Vida, com Daniela Toffoli. Ah não, vou chorar. Vou chorar. Pra quem tá no rádio, ouve, ouve. Daniela Toffoli, nossa colunista de todo domingo. Helena tá aqui com a gente, hoje eu tô emocionada. Olha, de te ver, sua linda. Boa tarde. Palmas para todos elas. E a gente vai falar de livros aqui do Dia das Crianças. Dani, Heleninha, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora. Conta pra mim, primeiro, a relação de vocês com os livros. Eu sei, Helena, que você ama ler. Sua mãe conta muito pra gente no ar isso. E eu fico super inspirada na minha casa também, pra fazer a mesma coisa com a Yael. E por que, Dani, a gente falar de livros nessa véspera de Dia das Crianças, hein? Pois é, Petra. A gente sempre fala, né, muito aqui do quanto livro é importante pra formação de uma criança, né? Aqui em casa é isso. Desde que a Helena nasceu, né? Tem história de livro, história de cabeça. Essa já apontei aqui pros nossos ouvintes, né? Que essa estante aqui atrás, pra quem tá vendo a gente no YouTube, é um pedido da Helena, né? Na verdade, o sonho é ter a biblioteca da Bela, da Bela e da Fera. Mas não cabe aqui em casa. Então, a gente se contenta com essa. E, enfim, a gente tá aqui, né? Daqui dois dias, Dia das Crianças. E muitos pais ficam aí, né, na dúvida do que comprar de presente. A gente precisa lembrar que o livro é sempre uma ótima opção de presente também, né? Às vezes a gente não lembra, acha que a criança não vai dar tanta, né? Não vai ligar tanto, vai preferir um brinquedo. Mas um livro, e principalmente o contar a história junto, né? Porque não é só dar o livro, virar as costas e ir embora. É o momento, né? Criar o momento... Lembro que quando a Helena era menor, a gente fazia as manhãs de domingo, né? Eram livros na cama. Então, a gente sempre lia juntas. Eu li o meu livro, ela li o dela. Então, até hoje a gente ainda lê juntas. Mas sempre quando ela era menor, tinha esse momento. E aí, então, quem tá meio perdido aí, não sabe o que dá de presente. E, às vezes, acha que é difícil escolher o livro, né? Como acertar na faixa etária. Principalmente avós, tios, que às vezes não convivem tanto com a criança. A gente tem as listas de livros lá no site da Crescer. Todos com indicação de faixa etária. Todo ano a gente publica a lista dos melhores 30 livros por ano. E a gente trouxe aqui algumas dicas. Daqui a pouco a Helena vai contar. Mas antes, Petra, eu queria compartilhar os dados de um estudo brasileiro que foi publicado na semana passada. Muito bacana. São pesquisadores da Universidade Federal do ABC, né? Aqui de São Paulo. E do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Eles comprovaram que contar histórias pode ser uma ferramenta pra aliviar a dor nas crianças. 81 crianças hospitalizadas de 2 a 7 anos participaram desse estudo. Fizeram testes psicológicos e hormonais. E os resultados mostraram que a contação de histórias traz impactos físicos e psicológicos positivos. Então, os testes hormonais, por exemplo, mostraram que tem um aumento na produção de ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, e a redução nos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, os pesquisadores explicaram que eles fizeram esse estudo, esses testes nos hospitais, mas o cenário tem muita similaridade com o isolamento causado na pandemia. Então, quando a gente vê ali a criança mais tristinha, né? E precisa ali elevar o nível de ocitocina dela, a dica é contar uma história. A contação, e pode ser de cabeça, pode ser de livro, não tem problema, né? Pode ser uma história oral, mas a contação de história, ela pode ser uma maneira simples aí de melhorar o bem-estar das nossas crianças. Helena, eu não quero mais falar com a sua mãe. Eu quero só falar com você. Me conta algumas dicas de livros. Eu tô louca pra Helena contar pra gente. Ela que escolheu, você que escolheu, Helena, os livros pra hoje que a tua mãe ia trazer no quadro, foi? Sim, são os meus livros favoritos que eu lia, né? Que minha mãe mais leu pra mim, e que eu li também, quando eu era menor, e eu gosto muito deles, então eu trouxe. Você me mostra quais são? Fala o primeiro. O primeiro é o Trudiki, que é esse aqui, que é pra crianças um pouco menores, que conta a história de meninas que acabam trocando de casa e até de mãe. E é uma confusão, e eu acho as ilustrações muito divertidas. E a Eva Furnari não é incrível? Você sabe que a Eva é a minha autora favorita quando eu tinha a sua idade. Eu achei demais você selecionar esse. Você curte, assim, os desenhos dela e tal? Sim, ela é uma das minhas criadoras favoritas também. Muito bom. Então, Trudiki é o primeiro livro que a Helena separou pra gente. Qual mais? Tem mais um? Sim, tem esse daqui, que também é pra crianças um pouco menores, que é do Dadori Pular, que é do escritor australiano Stephen Michael King. E ela pulou o tempo todo, mas ela tem o lugar preferido. Pra ela ficar pulando, que eu não vou dar spoiler, mas também é o meu. Sem spoiler, sem spoiler, tá certo. Qual mais? Tem mais um? Também tem esse daqui, que é pra um pouco maior, crianças um pouco maiores, né? Que é o dia que minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas, daqui a Carrês. E é sobre uma menina que tá no sexto ano e tá vivendo muitas mudanças na escola, em casa, no corpo, e até o melhor amigo dela também, que é um pouco diferente. Tá. Então, o dia... Esse é longo o título. O dia em que minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas, daqui a Carrês. É. Tá. É bem maluco. É maluco isso aí. E o último é esse daqui, que é o vovó vigarista, que é o meu favorito, que é do David Wallens. E tem uma história muito engraçada, que é sobre uma vovó que parece ser uma ladra de joias internacional. E o final é bem surpreendente, eu acho que vocês vão gostar. Nossa, a Yael vai adorar. Minha filha vai pirar nesse aí, já tô até vendo. Helena, me fala uma coisa. Ontem eu tava contando aqui pros ouvintes, que eu tinha esquecido de comprar um presente pra Yael de Dia das Crianças. Eu em casa, eu e meu marido, a gente não compra às vezes, a gente passa batido. Compra outros em outras datas, né? E eu queria saber de você, qual que é o seu presente favorito, assim, de Dia das Crianças? Pode ser livro, se for livro, tá? Mas geralmente, assim, de Dia das Crianças, o que você mais curte ganhar, assim? Ah, eu gosto bastante de livros, de brinquedos também, tipo Lego, massinha, assim, coisas de construir, eu acho bem legal também. Tá, você também ficou na febre do pop-it, não? Não, não é. Não, é meio bobo, né? Mas as crianças gostam muito. Então, você acha que essa dica de dar um livro, então, por exemplo, a quem tá ouvindo a gente, é, ah, também não comprei, você acha que ir lá na livraria e se der algum desses livros é uma dica certa? Sim, eu acho. É uma boa, né? Eu, o Dani e Helena, eu separei também alguns livros, posso falar pra vocês também alguns livros? Inclusive, depois eu vou contar pra vocês que vocês me inspiraram, vocês duas me inspiraram, a gente fazer um bloquinho, é, sempre, no Revista CBN, de livros infantis. E eu vou contar, Dani, se a Helena quiser me ajudar com essa curadoria, é, pra gente falar de livros infantis aqui sempre, porque acho que os pais têm essa dúvida, né? E a gente, como jornalista, o pessoal da Crescer, que tá sempre falando disso também, ó, eu separei alguns livrinhos também, Helena, que é esse aqui, ó, cadê? Pra quem tá no rádio, pra quem tá no YouTube, tá vendo. Pra quem tá no rádio, o livro é Dias de Mel, Dias de Limão, da Débora Cuperschmidt, que a Yael ama, porque fala um pouco disso, dos dias bons e dos dias ruins que a personagem tem, e é super legal esse livro, ela é apaixonada. Esse aqui é um livrinho que o Maxito gosta, o Max tem quatro anos, que é Duas Minhocas e Uma Festa. Helena, são duas histórias em uma, entendeu? Metade do livro é uma versão da história, da Minhoca Cacacá e o outro da Minhoca Mimimi. Então, a Cacacá é balada, curte. A Mimimi já fica lá, tal, tudo triste. Então, eles gostam muito desse aqui, que é o livro que o Max gosta. Esse é muito clássico, o caso do Bolinho, que virou até música, que é cantada pela Fortuna, que ontem esteve aqui com Marcela Marcos, Fortuna, essa cantora maravilhosa. O caso do Bolinho virou música, mas é da Tatiana Belin, que é super legal. Eu vou deixar também como dica. E últimos dois, tá? Ô, Helena, se você lê algum deles, depois você me conta se você curtiu. Olha esse aqui, ó. Os Gatos Detetive e o Sumiço do Canarinho. Esse aqui, aí é o Eu, Max, Amam de Paixão, sabe de quem? Da minha ex-diretora, Marisa Tavares, escritora, e do Zé Godói. Esse livro é um sucessace em casa, é um mistério do cara, do Canarinho que sumiu. Eletrizante esse livro, tá? Quase um thriller. E, por último, esse é que tua mãe até viu. A gente tá muito nessa onda de falar sobre mulheres. É incrível, histórias incríveis de mulheres judias que fazem e fizeram a diferença na história pra gente falar um pouquinho das mulheres. Esse é da Sabrina Se Ama, tá sendo lançado agora. Tem um monte aqui, mas não vai dar tempo da gente falar. Eu queria agradecer, Helena, você que é um exemplo, assim, eu acho, pros jovens. Se a gente falar tanto, sabe dessa coisa de internet, que tá todo mundo usando, tá todo mundo super viciado, acho que leitura é um bom caminho, né, pra gente exercitar criatividade, exercitar visão de mundo. Pra você, assim, também? Sim. Pois é, até você perguntou, Petra, né, de Dia das Crianças, esse ano ela pediu material de artes, então a gente foi comprar pincel, aquarela, né, então acho que essa também é uma dica, pra tirar das telas essas atividades manuais, né, então é massinha, né, argila, né, então tem muita coisa pra gente construir, pra gente aproveitar aí, pra tirar, tava ouvindo o Rossandro, né, falar das telas, então a gente tem que propor as atividades também, né, a gente conversa muito sobre isso, e aí os livros são uma ótima oportunidade, achei, vai ser uma delícia ir esse cantinho aqui no revista pra falar de livro infantil, porque tem muito lançamento, né, muita novidade, muita coisa, muita coisa legal. E as vezes os pais estão perdidos, então dá, né, a gente ajuda, e eu fico sempre de olho lá na revista Crescer também, a gente deixa essa dica pra vocês, que pra quem é pai, mãe, educador, é fundamental, e essa curadoria que vocês fazem é genial. Helena, eu amei você aqui, não me vicia não, que eu vou ficar pedindo toda hora pra tua mãe, e aí, Helena não quer fazer aqui, tá? Beijo mesmo pra vocês, bom dia das crianças, daqui a pouco a Helena nem é mais criança, Dani, então curte, beijo. Pois é, um beijo, boa semana, feliz dia das crianças. Beijo. Pra todo mundo. Tchau, tchau, querida.